Vlad, vocês sabiam que o brigadeiro é um doce original do Brasil? Sabia. Vamos descobrir todos os outros agora. Sejam muito bem-vindos ao Hora Épica e hoje a gente vai fazer uma degustação de doces autênticos do Brasil. Brasil? Brasileiros. Brasileiro. Brazuca. Brazuca. Braza. É exatamente isso, Balear. Fala um doce do Brasil aí. Sério? Agora eu pergunto. Fala um aí. Fala um aí. Ah. Fala outro aí. Eu não sei mais o que tem. Beijinho. Você tá dando spoiler do vídeo mesmo? Ah, desculpa. Tá dando spoiler, é verdade. Não, o Breno censurou tudo. Censurou? Censurou demais. Fez. Ele faz isso, né? Ele é capaz. Ele é capaz. Aliás, eu tô achando que ele tá merecendo de novo o funcionário do... Opa. O Gabriel tá segurando. O Gabriel tá segurando. Não falei nada. Não falei nada. Ele não consegue lidar com a derrota. Ah, entendi. Porque o Breno é o melhor funcionário do mundo. Que isso? Enfim. Balear. Aliás, não vamos falar do Breno não, senão o Elon Musk vai querer contratar o Jeff Bezos. Vamos pro primeiro doce. Bom, galera. Pra começar aqui, nós temos um autêntico, Baleano. King Jim. King Jim. Você sabe o que é o King Jim? É isso aqui. É isso aqui. Mas sabe o que é feito? O... E o que mais? Avalie. Tem um fio de cabelo aqui. Tem um fio de cabelo aí. Aqui. Acho que parece um pão de gato. É, talvez. Açúcar. Ok, tá bom. Ok. Acertei? Sim, né? Ah! É um doce, né? Bom, tá. Mas fala um pouco do que ele aqui é feito. Tem coco, não tem? Tem coco ralado. Tem coco ralado. Ai. O padre já tava fazendo o cara. Tá com cheiro de ovo demais. Agora piorou tudo. Agora tem coco ralado. Eu, particularmente, é um dos meus doces favoritos. Eu não sabia que ele era autêntico do Brasil. É uma receita adaptada de um doce de Portugal. Ok. Chamado Flor de Lix. Flor de Lix. Isso. O King Jim. O King Jim. A música? E a uma flor também, sabia? Beleza, Gabriel. Bom, vamos lá. Você escutou isso, né? Não. Dá bem. Eu não vou fazer a atenção. Dá bem. Vamos lá. Balear, antes de você provar, antes de você provar, eu queria pedir pra galera que tá assistindo ainda não é inscrita, pra elas já se inscreverem no canal. A gente voltou, Balear. Aquela porcentagem de 70% de pessoas que estão assistindo não são inscritos aqui. Relaxou. Então, por favor, indique o canal para um amigo seu que gosta de doces. E fala pra ele se inscrever, não é só pra ele assistir. É pra ele assistir e se inscrever. É, eu não vou pedir mais do que isso não, porque vai que o cara enche o saco ou tá pedindo demais. É, isso aí. Mas se você tiver com o tempo, dá um like também. E se você é brasileiro, você deixa o like nesse vídeo. E se você gosta de doce. Doces brasileiros. É, os cachorros estão latindo ali. Se alguém puder fechar as portas do estúdio ali para menos uma vez. Vamos experimentar aqui o quindim. A garandesceria. Bujada, deixa aí, por favor. Hum. É gostoso demais, cara. É muito bom. Não consegui sentir o coco ralado. Você não sente, não? Não, velho. Essa textura que tem é o coco ralado, Baleano. A parte de baixo, né? É, é. Mas eu acho que ele tá tão cristalizado, que quando é um mordo ele dissolve. Pode ser. Faz sentido. Sim, tá sucarado. Mas é muito gostoso, cara. Cara, é gostoso mesmo. Você sentiu o coco ralado? Sim. Mas menos do que... Menos do que te incomodaria. É, parece que ele dissolve, sabe? É, faz sentido. Baleano. Nunca tinha comido o quindim, você mesmo? Nunca. Tem o quindim, tem o quindão também, que é aquele meio que um bolinho assim. Então é 100 reais. É a mesma coisa. 100 reais. É quindim é um pouco caro. Claro, cara. Quindim é caro, cara. Não é barato quindim. É um quindasso. Quindão. Quindão. É, o quindão. Tá bom. Cara, vou dar uma nota nova pro quindim. Eu vou dar uma nota 9,5, Baleano. Bravo. Vamos pro próximo. Para o nosso próximo doce brasileiro, doce do Brasil, temos o brigadeiro. O que é o brigadeiro? Do... Da região sudeste. Região sudeste. Brasileira. Sim, que é doce do Brasil. Ok, ok. Então qualquer região aqui do Brasil não. Será? Então é um clickbait. É, pode ser um clickbait. Pode ser. E de brigadeiro em outros países? Cara, pelo que eu vi, tem alguns doces parecidos com brigadeiro, mas não é o brigadeiro. Pode ser que algum brasileiro tenha levado o brigadeiro e venda em outro lugar. Pode ser também. Mas ainda é um doce brasileiro. Se não fez, fica a dica. Você sabe uma coisa, cara? O que? A gente curte bastante o brigadeiro. Esse brigadeiro tá cheiroso. É do... Qual que é o nome daqueles brigadeiros lá? Mestre dos Brigadeiros? É do Mestre dos Brigadeiros? Cara, acho que não. Não, não é. Mestre dos Brigadeiros é o melhor brigadeiro da Zona Oeste. De São Paulo inteiro. E aí? O que você estava falando? Sabe o que eu ia falar? É... A gente valoriza o brigadeiro muito. É uma delícia, sem dúvida alguma. Mas tem gringo que não gosta, cara. Que acha muito doce. É realmente muito doce. Mas eu acho que o gringo é chato nesse caso. Concordo com você. Porque meu amigo... Fala aí o que você ia falar. Era uma informação importante. Era importante. É que americano gosta muito de coisa doce, né? Ele vem falar que a cor do nosso brigadeiro é doce. Não, mas era o fio também, enfim. Hum, tá bom esse brigadeiro, cara. É um brigadeirão. Um brigadeirinho. Brigadeirão tem algum sabor. Ah, ok. Ok. Tá bom o brigadeiro, cara. Vem que correio se eu estiver errado. Brigadeiro é basicamente silêncio condensado, chocolate de pó e chocolate de granulado. É. Não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. É tipo a receita das meninas superpoderosas. Mas essa deu errado. Como que é a receita das meninas superpoderosas? É verdade, essa deu errado. Deu errado? Inclusive o desenho inteiro é baseado na receita. É baseado na verdade. É verdade, deu errado. Enfim. Maria, dê a sua nota. Dez. Dez. Breno. Pode subir o dez aí, Breno. Nesse dez aqui, os confetes eu quero que estejam grande no lado de chocolate. Ah, ok. De chocolate ou granulado colorido? De chocolate, de brigadeiro. Tá, ok. Então, Breno. Breno, faz a borda do selo como se fosse um brigadeiro. Pessoal, saibam que se o Breno não fez isso, ele foi demitido. O Breno não vai encontrar ele aqui amanhã. Próximo. Bom, galera, nosso próximo sobremesa doce brasileiro é um cural. 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 O que é um cural, meu amigo? Eu acho que é uma massa de milho aqui, batida com canela em cima. Só isso? É só milho e canela? É só canela, né? Milho e canela. Deve ter alguma coisa que dá essa consistência. Creme de milho e canela. É, eu acho que é mais ou menos isso, Breno. Não sei se tem mais algum ingrediente. Não sou um chefe. Então é só pegar o creme de milho e a canela. Isso. Pega um pouquinho da canela. Peguei. Aqui tá bom de canela? Aqui tá bom, tá. Também é uma culinária brasileira, mas ele vem de um prato africano também. Qual prato? Também não. O primeiro... O original era um prato africano, feito com outro ingrediente que não milho. Exatamente. Aí o brasileiro, a brasileiro... Com o milho. De que parte do Brasil? Nordeste. Nordeste, ok. Ah, isso aqui tem muito sensual mesmo. Sim. Festa Junina, né? Sim. Tá dois anos sem Festa Junina. Mas eu só lembro de... É verdade. A gente tá dois anos sem Festa Junina. É verdade. Caramba. Nunca na história deste país. Poxa, Vinda, cara. Festa Junina é legal, cara. Cara, eu gostei. Quentão aí, um... Eu gostei. Mas eu não gostei mais do que o Quindinho. O Quindinho tá melhor. Por enquanto o Quindinho foi melhor? Não, eu te dei 10 pro brigadeiro. Pera aí. O nosso próximo ano tá tomando esse porro do Egito. Eu dividi. O que tá acontecendo? Agora vocês expliquem. É, tô de fofoquinha. Porque... Deixa eu explicar pra vocês aqui uma coisa. Dá um esporro nele, chefe. Uma brunca, uma boa. Vai lá. A gente tá gravando aqui. Vocês começam a ficar sinalizando demais aí. A gente acha que é com a gente. É, a gente acha que a gente tá fazendo... É, que a gente tá falando alguma coisa errada. Ah, os estrelas. Ou então... Steven Spielberg. Ele tá com o meu onezinho da Marromio. Tá sentadinho na cadeira só aqui. Aí, o Tarantino. Qual que é a próxima cena? Ô, Breno. Aquele negócio que a gente falou do Jeff Bezos. Do Elon Musk. Eu vou contratar o Breno. Pode levar. Cara, vou dar uma nota 7 pro curau. Eu vou dar uma nota 8, Baneão. Bravo. É bom, é gostoso. Vamos pro próximo. Galera, a gente tá com o meu rapadura aqui. Eu acho que é na porrada mesmo. A gente tá com o rapadura, só que a rapadura é dura mesmo. É dura, rapá. Piada, piada. Dá pra ver aqui a rapadura? A gente apoia isso de piada? Não, foi a piada ótima. Meu Deus, calma. Pra quebrar esse prato, irmão. Rapaz, rapadura é só um pedacinho de mundo. Ah, é só um... É uma lasca. Caralho, é mocinho. Peraí. Vai, ô, vai, ô, Lucas. Vem, engenheiro. Vem cá, ô. Tem um engenheiro na equipe pra isso. Vai lá, o sommelier de rapadura. Bate nos pedacinhos assim, entendeu? Ah, foi por isso que ele fez faculdade. Leve esse objeto perigoso pra lá, vai. Pega um pedacinho da rapadura aí, Baleão. Você gosta de rapadura? Gosto. Rapadura não tem como é com outra coisa? Depende, sinceramente. É cana de açúcar. Uma doce pra cá. É. É, literalmente. Cana de açúcar, cara. Tem até o gosto do... Da cana? Da cana. O cheiro, sempre cheiro. É muito forte. É, muito forte, cara. Muito doce, cara. Cara, é como se... Eu gosto de comprar esse açúcar e ele acha num bloco de um quilo. É isso. Uma boa observação, Baleão. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu não tenho certeza, mas eu acho que a rapadura pode ser muito doce, você come com outra coisa também, pra dar um equilibrado. É, você pode comer assim também. Se for só isso, o Nordeste não tá bravo, meu irmão. Porque a diabetes é muito forte. Mas a rapadura, hoje em dia, tem em quase todos os lugares do Brasil, né? É um prato, acho que é mais tradicionado do Nordeste mesmo, porque tinha mais cana de açúcar lá. Tem o pessoal que adoça o café com a rapadura. Eu ia falar isso. É verdade. Eu ia falar isso. Tem gente que toma com café. Olha. Esse daí serve pra o quê? Tipo... É um tiragosto... Não. Não sei, pessoal. Eu não sei. Eu não sei qual é a hora propícia pra você comer uma rapadura. Acho que o cara pega um bloquinho... Quando a sua vida estiver amarga. Uma adocicada na vida com a rapadura. O cara faz a refeição dele lá e dá uma mordida na rapadura. Tira umas lasquinhas aí de rapadura. Mais quantos doces temos aí? Mais quatro. Mais quatro doces? Ninguém apresentou a rapadura, né? Ela só chegou. Ela tava aqui porque a gente tava achando inusitado. Essa aqui é a rapadura, pra quem não sabe. A gente tava achando que... Pra quem não viu, quem não prestou atenção. Inusitado que o Marcos não tava tentando cortar de jeito nenhum. Mais dois doces? Mais quatro doces. Quatro? Três ou quatro? É um festival de gastronomia brasileira. Porra, é o menor degustação. Doces do Brasil. Qual a sua nota? A rapadura? É. Cara, eu achei muito doce. Eu vou dar um seis. Breno, escolha a minha nota. É... Nove ponto setenta e cinco. Pronto. Próximo. Próximo doce. Temos um... A gente podia fazer uma piada, né? Faça a piada. Incrivelmente sem graça. Breno, vem cá. Bota um pé aqui. Um pé? É, bota um pé aqui. O Tarantino não precisa fazer isso. Bota o pé aqui. Esse é um pé. Breno é um moleque. Entendeu? É um pé de moleque. Pô, você não sacou na hora que eu mandei ele botar o pé aqui? Não, eu tinha sacado já, mas eu não achei... Eu vou pior. Sim. Você viu a piada da Pantera que os caras fizeram lá? Eu vi. Foi um sucesso, Valen. Parabéns. Faz um rally pra galera aí. Como é que a Pantera faz? É. Pé de moleque, doce verde de amendoim. No pé do Breno. É melasso isso aqui? Não sei o que que é no meio aqui. Não sei também, mas é muito doce. Pé de moleque não tem outros nomes? Não. Não? É pé de moleque mesmo. Só pé de moleque. Cara, sempre tem outro nome em algum lugar. É. Sempre, sempre, sempre. Então você que tá assistindo aí, deixa o nome do pé de moleque na sua região. Mas ele é um doce de amendoim. Sim. E pasta de açúcar. É. Pasta de açúcar. Existe isso? Açúcar caramelizado. Caramelo. Ah, quando você derreste ele na panela. Sim, sim, sim. Bravo. Bem gostoso, cara. Era a sobremesa do que eu mais gostava na festa junina. Eu gosto muito de amendoim. E de pé. De moleque? Isso aí. Esquisito isso aí. Por que que trata esse nome, mano? Parece um pé isso? Não. Parece um moleque isso aqui? Não. Quer dizer, ele é pé de moleque. Na minha escola, uma vez, quando eu estudava, tinha um menino que tinha uma cara de bro. Cara redondinha. Cara de bro. Mas o pé de moleque tradicional, ele é quadradinho assim, né? É quadradinho, porque esse aqui veio redondo. Não é? Muito bom. Nota 8. É a sua. Qual é a sua nota, mano? Vou dar uma nota 10. Sério? 10, velho. Empatado com brigadeiro? Empatado com brigadeiro. Brabo. Gosto muito, cara. Vamos pro próximo. Galera, nosso próximo gosto aqui é algo que eu nunca comi assim, nessa forma. Nós temos uma cocada mineira, Baleã. Tem senhor de canela. Talvez tenha canela ali. E cheio de mais alguma coisa? Cocada. O que mais você consegue identificar aí é o... É o cão perdigueiro. Açúcar. Açúcar. Tempero. E tudo que há de bom. Bom, vamos experimentar isso aqui. É uma cocada mineira. Ela é diferente porque ela tem esse aspecto líquido. Ah, não, velho. Parece uma feijoada. É um coco ralado. É isso. É o que eu mais odeio no mundo. A cocada que a gente tá acostumado, mas a cocada baiana, é aquela que vem toda branquinha ou queimadinha, né? Marronzada. Tem um doce lá também que eles chamam de cocada de amendoim, que eu achei esquisito porque cocada deveria ser de coco. Mas as amendoim acham mais gostosas. Sabe o que eu gosto mais? Do que comer coco ralado? Hum, levar um coice de mula. Não, eu troco, Baleana. Você não precisa comer, a gente chama uma mula ali, ela te dá um coice. Não, vai dar uma etapa. Hum. Gosto purinho de coco ralado. Mas o problema maior é com a textura, não é? Mas eu achei que era um doce de leite que ia estar aqui no meio. Se é um doce de leite ou não, é um doce de leite muito bom. Eu, particularmente, dou uma nota 5 pra esse aqui. Não gostou desse? Antes que eu tenha ofendido toda uma região do Brasil... Não é minha intenção ofendeira, é meu gosto pessoal. O doce não é ruim, ele é muito saboroso até, mas eu odeio coco ralado. Não tô ficando difícil pra mim. Vou dar uma nota 4. 4? Ok, Baleana, você que escolhe sua nota. Próximo. Goiabada é cascão. Goiabada é cascão. Encaixa. É coisa linda... Fina. É coisa fina... Se há... Se há aqui, ninguém mais acha. Era pra cortar fino? Hã? É, era, Marcão. Era. Mas tá bom, sim. Tá bom, sim. É uma goiabada grossa. É isso? É uma goiabada com... Uma casca em volta aqui, assim. E às vezes tem até mesmo casca de goiaba dentro. Ah, então daí o nome cascão. Pode ser. Porque tem uma casca. Sim. Oh, meu Deus. Que tem aquela goiaba que lembra mais uma marmelada. Aquela goiabada que lembra mais... É um doce mais molinho, mais... É aquela que é quase... É que é vermelhinha quase que transparente. Já deve ter visto essa daí também. Como com queijo. Ah, já, já, já. Essa aqui também come com queijo. A goiaba não come com creme de leite? Sim. Ou o queijo. Ou o queijo. Mas tradicionalmente chama Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. É muito tradicional. Goiabada da onde? Da goiaba, né? Não é certo de... É, é do interior aí. É do interior. Cara, esse aqui é um dos meus doces favoritos. É? É. Tá bom mesmo? Tá bom mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom goiabada isso aqui. Está do seu agrado, meu cara? Está do meu agrado. Do seu agrado. Está do meu agrado. Você gosta de goiabada? Gosto. Você gosta de cocada? Não. Se fosse uma goiabada com coco. Não comeria. Eu não como nada que tenha coco. Eu passo longe. Nada? Mas você gosta de água ou de coco? Coco ralado. Coco ralado. Você não gosta de coco ralado. É estranho porque eu gosto de água de coco. Eu gosto de abrir o coco e comer a carninha do coco enquanto está fresca. Mas se for o coco seco ralado, estou fora. Está fora. Estou fora. A gente deu aqui que é... Informações. O que existe que é do interior de Minas. Do sul de Minas. Interior de Minas. Sul de Minas. Ok. Interior de Minas. Sul de Minas. Faz sentido então eu comer com queijo, né? Eu estou vendo aqui que é da Índia. A goiaba é da onde? De que lugar que é essa fruta? Da água. Guava? É. Guava? Cara, nativa ao México, América Central. Então não é da Índia, então é daqui. O Caribe e a América do Sul, a parte do Norte. Porra, eu estou traduzindo a minha cabeça aqui que está em inglês. É um doce brasileiro. Tá bom. É um doce brasileiro muito bom. Doce brasileiro. De Minas. Provavelmente. Provavelmente de Minas. Do sul de Minas, região de Poço de Caldas, que também faz... É muito tradicional para fazer queijos, requeijão. E tudo mais. Por isso que eles misturaram. Romeu e Juliette. Exatamente. Ou no seu caso com creme de leite que você comentou. Eu acho melhor, porque o creme de leite meio que não tem gosto. Aqui é muito doce, dá uma equilibrada, é legal, fica cremoso. Mas já comeu com queijo branco? Queijo Minas? Goiaba? Cara... É muito bom. Experimente. Vou experimentar. Faça isso. Posso dar minha nota? Deixa a nota. 8,7. Eu vou dar outro 10, Baleão. Dei 3,10. Tá bem demolente. Não, eu gosto dos doces brasileiros, cara. Nossa cultura. Beleza. Ô, Breno, faz esse meu 10 aqui sendo carregado pelo Sassi Peredê. Ah, não dá. Ah, Breno, faz o meu 8,7 carregado pela Cuca. Você não sabe o que é a Cuca? Um medo fixe do Pica-Pau-Marelo. Você não sabe o que é a Cuca? Você sabe, né? Sim. Tu fala da Mônica. Ele não sabe o que é. O que é a Cuca? Descreva a Cuca. Tu fala da Mônica. Já, tá. Já pôde o pé dele aqui e já põe o patante. Enfim. Ah, você perdeu a analogia que o Vlad fez com o Breno aqui com o pé de moleque. Meu Deus. Foi muito boa, cara. Ele passa 44, né? Não perde homem. Que o Vlad, que o Vlad fez. Galera, vídeos novos todos os dias aqui no Hora Épica. A gente tem aqui um conteúdo... Inovador. Diferente, né? Você encontra só em conta aqui. Orgânico. 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 A gente tem um conteúdo orgânico. Se inscreve aí no canal. Siga o Vale no Instagram. Esse aqui tá com cheiro de ovo, velho. Orgânico. De galinha, tá. Eu vou falar de nós. Siga o Vale no Instagram. Siga o Vlige no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. E no TikTok. Até amanhã. Tchau.